Ele matava os homossexuais lá no Parque Trianão. Matou esse que foi a primeira vítima. Ele matou um médico? Você soube a circunstância que ele matou esse médico? Sobre. Ele maniatou, botou uma meia na boca, espetou. Não, ele botou um funil. Esse médico. Não sei se é esse médico. Ele botou um funil. Ele bebeu um litro de vodka. Foi. Aí ele pegou, espetou uma faca. A faca estava meio rombuda. Ele ainda enfiou mais no coração e foi puxando. Foi puxando. Depois ele pegou, lavou a faca e comeu o queijo, fez um sanduíche de queijo. Como é que é? Depois que ele matou o médico, ele conseguiu com dificuldade tirar a faca toda suja de sangue e pedaços do coração. Ele foi, tomou um banho, lavou a faca e comeu um sanduíche de queijo. Queijo fresco de Minas, sanduíche de queijo. Quanto era a faca? Aquela faca é o maior filho do mundo, né? Tem uma historinha nessa morte do psiquiátrico. Quem ouviu gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de vodka, um litro de uísque e um litro de licor. Tanto que no lado do IML deu 8,9 graus de oculismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O delegado falou que se ele não morresse das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, o sr. Daniliano, depois ainda dei mais, mais quatro facadas. Tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu prova o doutor que eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionado? Eu dei uma facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no bidômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho. Limpei com o lençol ali pra mim ver onde estava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati. Em cima aí foi até o cabo e eu tirei ainda de mais um pescoço dele. Aí eu peguei o pulso dele pra ver se ele estava morto. Eu falei, o cara já estava morto há mil anos, você entende? Aí disse, ele deitado na cama, eu cobri ele, você entende? Fui no banheiro, tomei banho. Sabe como é que é? Ele tinha um creme lá, eu quis inventar ele passar no rosto, tal. Aí fui pra cozinha, você entende? Abri a geladeira porque me deu fome. Não a morte, mas por causa que não que eu cheguei no apartamento dele de madrugada e a gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nesse, aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei. Depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, esse tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca e não achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele estava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, comparti o queijo com aquela faca, depois eu estava com a calça de Dias, né? Pus a faca no bolso, fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer pra você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Até que você vai ver se é normal ou não. No próximo bloco, você vai conhecer a história do bandido da luz vermelha. E vai ver como um policial descobriu os verdadeiros assassinos do caso Parelheiros. Uma família inteira morta a machadatas. Vem comigo.